Sou o deputado estadual Volney Weber e hoje o Na Estrada é comigo. Vamos lá, venham comigo! Nós estamos caminhando aqui na região sul de Santa Catarina, indo ao município de Sangão. Em Sangão, nós vamos visitar a comunidade de Orvalho, onde vamos nos reunir com as lideranças, com a comunidade e ouvir as pessoas. Bom dia, rapaziada! Pessoal, olha essa menina bonita aqui. Eita! Tudo bem? A mesa está farta aqui, né? Meu Deus, o que é isso? É, está na hora do café, né? Tomou o suco de laranja, né? Legal! O que nós mais sonhamos aqui em termos de comunidade, de Orvalho I, como na de Garganta, que seria a nossa rodovia asfaltada TBR 101. Porque daqui, daqui saem centenas de empregos, centenas de milhares de impostos pagos aos corpos do Estado. Então, o que esse povo aqui quer, na verdade, deputado, não é nada de graça. Eles apenas querem que o governo devolva o que eles pagam de imposto nessas obras. Tem dia que não é poeira, é terra mesmo, né? Não dá para deixar a porta da loja aberta, a vitrine, tem que estar toda a vida trocando porque a poeira mancha a roupa, tudo isso. Eu tenho é que ouvir as pessoas e a gente tem caminhado frequentemente ouvindo as lideranças, visitando as famílias, visitando as comunidades, visitando os municípios, ouvindo as pessoas e, através dessas reuniões, coletando as informações e as demandas. Porém, essa rodovia dos imigrantes, que eu não lembro o valor, mas são seis, sete milhões? Seis milhões e meio. Eu não consigo atender por emenda parlamentar. A gente tem que ser muito sincero nisso. Não vamos aqui criar expectativa falsa. Mas aqui vocês têm um deputado atuante, empenhado, determinado, para defender lá no governo do Estado que este pedido de vocês não é um pedido, Jaiminho. Simplesmente por pedir, Gentil. É um pedido porque é uma necessidade. Vocês elegeram como prioridade. Então, eu não tenho dificuldade de defender isso, me juntar junto ao Gentil, me juntar com outros deputados também, para ir ao governador e dizer para o governador, governador, esse pedido não é um pedido simplesmente por gostar de pedir. É um pedido porque é uma necessidade. A comunidade, as lideranças, os empresários, eles nos reivindicaram a pavimentação da rodovia dos imigrantes. Ela se concretizando, essa rodovia, ela vai ser uma ferramenta importantíssima para esta comunidade, no fortalecimento dos negócios, na qualidade de vida das pessoas e o bem-estar dessas pessoas que aqui moram e aqui vivem. Então, vamos fazer essa defesa, vamos trabalhar com intensidade, fazendo com que isso se torne realidade. Primeiro tem que... Aqui não tem internet, estava tentando... Ah, estou tocando aqui, Rocha Alimentos. Aqui está a Rocha Alimentos. Vamos então. Ainda no município de Sangão, a caminho de uma nova reunião, no empreendimento da Rocha Alimentos, uma empresa forte de exportação e que precisa da pavimentação em frente a esse estabelecimento para, assim, conseguir o selo de conformidade, de qualidade, para conseguir exportar mais ainda seus produtos para o mundo. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. O problema está mostrando aqui na frente já, né? Está, né? Oitocentos e sessenta metros. Oitocentos e sessenta metros. Oitocentos e sessenta metros. É. Onde já temos o projeto. Isso. O projeto da rua inteira, né? Da um quilômetro e meio. O Marcelo fez o levantamento. São mais ou menos 500 veículos por dia, né, Marcelo? 500 veículos por dia. Então, assim, vai e volta. Numa estrada de chão, né? A verdade chama que é o caminhão de transporte, né? Que vão buscar mercadorias e voltam, vão e voltam o dia todo. Só funcionaram uns 300 carros por dia. Fora visitante, fora os caminhões da empresa que vêm trazer matéria-prima, fora os caminhões de fornecedor que vêm entregar matéria-prima também. Para o ano que vem, a gente tem um grande investimento para fazer. E aí nós temos meio numa situação meio difícil, porque não dá nem para dizer como é que seria isso para o ano que vem. Esse primeiro trecho, o orçamento está em um milhão. Eu quero dizer aqui que, num primeiro momento, eu já me comprometo aqui da emenda impositiva do deputado Volnei Weber, do investimento já no próximo ano agora, começo do ano, de 500 mil reais da cota de direito do deputado, de dinheiro de nós catarinenses, mas que de direito do deputado que tem uma cota diante da legislação, de fazer a indicação onde ele bem entender. Então, 500 mil daquela cota que lá eu tenho, já vem para aqui, para essa rua chamada Alcino Rocha. É isso aí. O que funciona a parte da logística? O que funciona a parte da logística? Tudo bem com vocês? Já estive de volta a oportunidade, mas conhecendo a realidade. Então, vamos oportunizar essa obra com recursos garantidos de direito nosso, de cota nossa, fazendo com que isso se transforme em realidade. Mas, enfim, também é um prazer estar aí, conhecer vocês de perto e dizer que a gente tem conhecimento das necessidades e a gente vai trabalhando para fazer com que melhoremos a vida das pessoas. E é para isso que estamos lá e é por isso que as pessoas nos escolheram. Um abraço! Ela é a maior empresa de Santa Catarina neste segmento, inclusive em exportação. Ela precisa de uma certificação para poder ampliar os seus negócios, as suas vendas e ter uma boa qualidade no produto e uma garantia para o consumidor. O que eu fico mais feliz é que, através das nossas emendas, da cota que é direcionada aos deputados, através da legislação garantindo esse direito, a gente pode atender. Contribuindo com 500 mil e a deputada Ada De Luca, grande parceira, também contribuindo com 500 mil, nós vamos conseguir realizar o sonho dessas pessoas, dos empreendedores e também dos colaboradores e das pessoas que ali moram na confecção da pavimentação dessa rua. Aqui em Jaguaruna nós temos a questão da Barra do Camacho. A Barra do Camacho é um problema antigo, um canal assoreado. Quando o presidente da Amurel ainda e prefeito, nós já autorizamos na época o projeto, através da Associação de Municípios, para buscar, através do governo do Estado, recursos para buscar o desastoreamento. E aí, quando eu assumo deputado, foi uma bandeira que eu levantei desde o primeiro dia, sempre conversando com o governo, com a equipe do governo, sempre trabalhando para fazer com que houvesse um gesto do governo para acontecer o desastoreamento de forma, assim, não só paliativa, né? Mas um trabalho bastante aprofundado. Vamos lá, prefeito. Você me fode aqui mesmo. Mostra o caminho. Eu já percorri os corredores uma vez ou outra. Como é que está? Eu estou bem. Estou bem magro. Melhor agora, elegante. Corpinho de bailarino espanhol. Ah, sempre, né? Eu fico muito feliz pela visita do senhor. E agradeço por algumas obras importantes que irão sair para o nosso município de Jaguarão. Principalmente uma delas, a Barra do Camacho. O senhor foi um dos deputados que esteve à frente dessa bandeira. Nós não podemos deixar passar o mandato do Moisés sem ter a garantia do Eternal de Cargas. A gente faz esse apelo a você. Se ele foi construído com essa finalidade, nós não podemos perder de vista. E foi muito sacrifício. Vocês sabem que tem uma porta aberta, um gabinete à disposição, com uma liderança que é responsável e comprometida aqui com vocês. Muito obrigado. Muito bem, amigos. Finalizamos aqui o roteiro aqui no município de Jaguaruna. E vamos nos encaminhando agora para outro município vizinho, município de 3 de Maio, onde vamos lá encontrar o prefeito Neném e também outras lideranças vereadores do município ouvindo as demandas daquele povo, daquela gente. Um grande abraço. Pé na estrada. Quando temos lá um projeto de lei que nós temos que dar lá, através da nossa decisão, o nosso sim ou o nosso não, primeiramente conhecer na base o que aquela nossa decisão vai influenciar no segmento, na economia. Isso a gente faz de forma muito frequente, todos os dias. Nas quintas-feiras então com mais intensidade, nas sextas-feiras também e aí sábado e domingo também ainda existe essa correria aí, sempre buscando informação, buscando entendimento. Então o nosso dia a dia aí realmente é agitado pra caramba. oi neném, acabei de assinar um negócio aqui ó, decretando a minha posse aqui da prefeitura. Como é que tá? Assim ó, de frente aqui ó. Aí amigo, como é que tá? Que bom né? Sempre na convida né? Que bom vir aqui na tua cidade e ser bem recebido sempre né? Então aqui agora eu deixo 200 mil, que já o prefeito já tá com o dinheiro nesse momento na conta, que já tá com a máquina roncando né? Parabenizar por esse gesto, por essa atitude, porque se o dinheiro ficar muito tempo parado ele vai se desvalorizando, então tem que botar a mão na massa, o dinheiro público ele não é pra deixar guardar na poupança, é pra fazer investimento e devolver o recurso pro cidadão pra ter qualidade de vida, melhoramento, geração de emprego, renda, desenvolver o município né? E com isso todos acabam ganhando. Mas já deixar registrado aqui também né? Que tá vindo mais 250 mil né prefeito? Isso. Pra asfaltamento na comunidade, me ajuda o nome da comunidade? Santa Cruz. Santa Cruz né? Em direção aqui a Pedras Grandes, a Zambuja né? Isso. É, então tá vindo mais 250 mil ali no modelo que o prefeito tem adotado aqui, de fazer de forma simplificada, aproveitando o equipamento e ele mesmo administrando a obra, vai fazer um trechinho bom? Assim como tá vindo mais 250 mil já garantido né? Já no começo do ano seguinte, em nome da nossa liderança, do prefeito do Nelinho né? Pra outra comunidade, em nome de toda a nossa parceria aqui, mais 250 mil para outra comunidade que se chama? São Gabriel. São Gabriel. Eu só agradeço sempre a acolhida. E se possível nós podemos lá visitar já a obra que as marcas já estão roncando lá quanto a esse recurso. Muito obrigado. Se assim pode ser, eu acho que assim vamos fazer o encaminhamento né? Com certeza, é bom até que você vai lá ver a obra que já tá sendo, já tá mudando o rumo lá. O rumo. Até a comunidade de São Sebastião lá né? Eu conheci esse cidadão aqui lá na assembleia, sentaram numa mesa e eu fiquei meio sozinho e ele tava sozinho na assembleia, no dia eu não lembro acho. E nós almoçamos juntos, e aí ele se apresentou, o prefeito de São Lugera. Olá prefeito, aqui ó. E vai fazer quantos metros? É 3 quilômetros. 3 quilômetros, 7 metros. 7 mais 1, tu vai preparar 3 quilômetros. É, e ele vai deixar mais largo já a terraplanagem pra futuramente se precisar, uma ciclovia, coisa de outra, nem dizer, agora precisa de tudo contentinho, não tem? A seca já fica lá mais longe, aquela coisa toda, não tem? Já fica um negócio caprichado, já vem encosta aqui, já vem. Ó, o meu projeto de asfalto, a gente cadastrou ele como tapete preto. Vai ficar bom né, vamos lá. Vai. Não, não te perde na compactação, porque aquilo ali ó, se tiver que ir 3 pra lá, 3 pra cá, se tu ir 6 pra lá e 6 pra cá, não muda nada o preço. Entendeu? É pouca coisa isso aí. Consegue pegar o... Mais um, mais um. Pegou o carro, já não, não. Pegou lá. Esse é o trabalho de base então, deputado? Esse é o trabalho de base. É visitando as lideranças, visitando os municípios, tomando conhecimento da real situação, das maiores necessidades e prioridades. E através disso, constrói-se projetos e nós, com a nossa força, junto ao governo, com as nossas emendas impositivas, a gente contribui para que obras igual a essa que estamos vendo aqui ó, saindo do papel, começando a execução, as máquinas roncando, se torne realidade, não só aqui, inclusive no 3 de maio, neném, mas por toda a nossa Santa Catarina. Deputado, essa rotina de ficar constantemente na base e tal, isso dá saudade de casa, dá saudade de ficar mais tempo com a família? Como é que o senhor se sente em relação a isso? Na verdade, a nossa família, ela fica em segundo plano, jamais de coração, mas de forma presencial, fica em segundo plano. É claro que isso dá saudade, isso deixa a gente... Com sentimento, sei lá, família é tudo. Família é a nossa base, é a nossa estrutura, é o nosso alicerce. Mas fico feliz também, mesmo longe da minha família de sangue, de conhecer tantas pessoas do bem, né? E com isso a minha família, se não de sangue, mas a minha família como irmão, como ser humano, ela aumenta de forma significativa. Então isso é gratificante.